Oi gente, espero que dê pra me ouvir, eu tô aqui no negócio do ônibus aqui, no ponto de ônibus Tô esperando meu ônibus e eu espero que eu consiga acertar né gente Também não tem como errar, eu vou pegar essa linha 8 Me disseram que não precisa dar sinal pro ônibus parar, que se tem uma pessoa ele para Mas eu acho que vou dar sinal sim, sabe? E o mais engraçado é que tem grama aqui onde eu tô e eu tô com dó, porque é a grama lá dos vizinhos aí né Aí eu tô em cima da grama, mas o ponto de ônibus fica aqui Enfim né, ah, tô indo pra escola, hoje a gente vai fazer o teste de nível e vai fazer um tour Ali em volta da escola eu acho E é isso, tô indo pra lá Oi gente, tô com meu nariz vermelho porque, gente do céu Esse sol daqui é muito forte A gente fica toda hora vermelha aqui né, tô um pouco vermelha, mas tudo bem Tô passando protetor solar, mas mesmo assim tô vermelha Mas eu queria falar pra vocês que hoje foi o primeiro dia lá na escola Agora eu tô sentada aqui fora, na minha casa E hoje foi o primeiro dia da escola Na verdade a gente fez testes né, foram 100 perguntas Sem perguntas, imagina, sem perguntas, mas tudo bem, deu certo Eu fui de ônibus sozinha, eu achei que o Google Maps não fosse tão eficiente, mas ele é muito eficiente Gente, o Google Maps é maravilhoso Ele me falou onde pegar o ônibus né, na verdade Onde eu tô, a moça aqui da casa já tinha me explicado A Janet Então eu já sabia onde era o ponto de ônibus Aí eu fui pra lá e aí o Google Maps me falou qual ônibus pegar E dentro do ônibus ele ia mostrando todos os pontos, os nomes dos pontos E achei legal porque no ônibus tem escrito E também você escuta qual é a próxima estação Eu peguei esse Big Blue Bus e ele é bem facinho Ele transita só na região de Santa Mônica, pelo que eu entendi Ele não vai pra lugares muito longe Talvez perto do centro de Los Angeles, mas não muito longe E aí depois a gente... A moça lá que tava, a moça da escola que levou a gente pro tour Voltou pra escola e a gente decidiu andar sozinha A gente foi pro pier E aí gente, que coisa linda é esse pier Agora já tá anoitecendo Aqui anoite é tarde, já é quase 8 horas da noite eu acho Acabei de jantar, tomamos uma sopa Quando eu desci do ônibus pra vir pra casa Ai, eu percebi que eu tava muito feliz Porque eu falei, meu Deus, graças a Deus Eu tô conseguindo fazer tudo isso sozinha, gente É maravilhoso Mas enfim, né, então tá bom Agora eu vou arrumar minhas coisas pra amanhã Gente, quero mostrar pra vocês que lindo que é aqui Eu tô na parte de fora aqui da casa Jardim E é realmente muito lindo Oi gente, bom dia Hoje já é o segundo dia de aula Na verdade hoje a gente tem aula mesmo E ontem foi só... Prova, né, pra saber o nível Eu caí no Advanced A Mas eu não tenho certeza se... Eu vou entender essa aula Mas tudo bem, me colocaram lá E aí qualquer coisa, né A gente fala, ô querida, não tô entendendo nada Mas é isso aí Eu tô esperando o ônibus aqui, ó No mesmo ponto de ontem No mesmo ponto de ontem, tá Ontem eu tava na dúvida se o ônibus para sem dar sinal E sim, ele para Basta ter uma pessoa no ponto e ele para E eu tô aqui esperando ele E eu acho que ele está vindo Yey Esse é meu almoço Gente, eu gosto de almoçar Mas tá indo Aí está nesse saurete aqui bem gostosinho E eu acho que ele está vindo E eu acho que ele está vindo E eu acho que ele está vindo